Valdívia, Diogo, devolução no Valdívia, botou na esquerda pro Vitor Luiz, bateu pro gol! Gol do Palmeiras! Gol do Valdívia, um chute sensacional de Vitor Luiz, olha a bola do Valdívia, e o foguete do Vitor Luiz, pra empatar o jogo aos 24, primeiro do garoto, bom brasileiro, e o Palmeiras empata, aproveitando o melhor momento, de um segundo tempo diferente, de um Flamengo sem o Cáceres que foi substituído, e com o apoio da massa que veio com o time, tudo igual, Júnior? Ótima jogada, muito bem trabalhada, e o passe do Valdívia...